Tá bom Pode tirar aí Tranquilo, deixa ele descer E vai arredondando bonitinho Pode tirar o pé do chão Redonda, redonda Aí, mano Eu não me imagino que é bom isso aqui, rapaz Olha aí, chegando em Norte Georgia Models Aviators Olha aqui um Mustangão aqui na frente, ó O pessoal que fica dizendo aí que Ah, FM é coisa do passado Olha aqui, ó Não existe isso É simplesmente outra tecnologia Olha ali, ó Estamos aqui no clube Norte Georgia Models Aviators Clube onde o Eric voa Vocês... Olha o barulho do laser dele, já vou mostrar Olhem lá o fundo da bandeira americano O orgulho americano Aqui alguns detalhes do clube Eu tô editando um vídeo na sequência aí Pra colar no... colocar no canal do YouTube Fiz excelentes voos com esse tubo Bust Master Espetacular o avião Voei com laser dele também Vou mostrar aqui agora Vista bem legal Tá frio Tá muito frio A previsão é de neve pra amanhã Olha aqui, ó Pra quem é do Rio Grande do Sul O frio é tranquilo Mas tá... Os dedos aqui estão meio endurecidos já Né, Eric? Ah, tá refrescando aqui Tá refrescando Ó, tem temperatura agradável Tá super agradável Eu tô tremendo Olha o laser aqui, ó Olha lá Olha aí Aqui é uma área de observação na pista Olha aqui, ó Os cuidados Olha que bacana esse sistema aqui, ó Extensão elétrica Só que ela é... Olha aqui, ó Ó Ó Retrátil Leva até onde quiser Depois ela retrai de novo Vou mostrar em detalhes aqui a pista da North Georgia Aqui as... as bancadas Tá, onde o pessoal ali monta os aviões Tá Olha lá o Bushmaster e o... o laser E aí aqui, ó Bem bacana É uma pequena descida O piloto vem com o seu avião aqui Vem posicionando pra... Pra chegar na pista E aqui a gente tem duas pistas Uma delas é esta pista aqui que tá com uma grama, uma grama natural Né, ó Tá queimada, mudança de temperatura Eles... eles estão aqui saindo do... do... da época de frio E aquela outra lá É uma grama sintética Ah... pra IDF Adiões pequenos que não vão conseguir correr aqui E ela é bem lisinha, bem fininha Adiões pequenos, ó Aqui, ó A grama sintética Bem legal, bem conservado E a área é que é muito bacana Porque olha aqui, ó Eu tenho lá árvores Mas... Em toda a volta É uma área praticamente livre, ó Nada que... Preocupe Uma biruta lá A minha esquerda aqui Nada que preocupe Que possa gerar Algum tipo de acidente Pista bacana Tá frio Eu acho que deve estar fazendo agora aqui uns... Entre 9 e 12 graus talvez Tá ventando Começou a ventar E a gente até parou os voos Em razão disso Que o vento aqui tá bem Ele tá forte e gelado Então... A questão não é o vento em si Quem me conhece sabe que eu gosto de voar no vento É que as mãos começam a ficar sem... A gente meio que perde o tato Começa a ficar com a musculatura meio rígida E dificulta bastante manusear aí os sticks As chaves dos nossos rádios Bela pista Belíssimo lugar Bandeira americana lá em cima Orgulho nacional Estamos... Voltamos com este orgulho aí no Brasil Começando os trabalhos É eu aqui só observando Não é boarro não Vamos lá Erick Mostra aí os comandos Vamos lá Aqui é o tal do Butterfly Minha nossa Aquilo é uma pá Olha o tamanho Mostra por baixo Deixa eu pegar de lado aqui cara Olha bem no ângulo da câmera Caramba Caramba E aqui é o flap Negativo e positivo Tá E aqui quando eu estou flapeado Os alemão funcionam normalmente Atua junto E negativo também atua com o Flaperone Entendeu? É isso aí Agora o senhor Ronaldo Gaeschi Vai voar o bichinho Vamos afogar Da partida Eles são ligadinho Belezinha Agora é isso Gira aí E? É isso É isso aí Nem gostou de voar gasolina Ai que voar glowzinha é melhor Ai que voar glowzinha é bom Mas um gasolina é tribão, não é não? Cara que delícia Ronaldo Qual um negócio para você? O avião tem controle Você não precisa ir até ele Pode ficar aqui Ou então eu vou girando assim É mais ou menos assim É Ó o ful lá Vamos dar uma passadinha abaixo Boa Fica a vontade Ronaldo O avião é seu Tá na tua mão Você que é o comando filho Eu só tô Só tô de espectador Espectador aí Olha que brinquedinho hein? É ruim né Ronaldo? Ninguém gosta Esse avião é uma delícia de voar cara Curtiu Ronaldo? Delícia Hehehe Hehehe Tchau 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 Tchau